Alô, alô Zona Norte! Vem comigo porque hoje é dia de show de ofertas especial PCD. Você que estava esperando os boletins de atualização, os updates, as mudanças na linha 2021. Sim, ele chegou! Ah, o campeão chegou! Já está aí, está no showroom. Quando eu falo no showroom, na verdade ele nem está fisicamente presente. Sabe por quê? O carro é tão sucesso, é tão dinâmico que ele chega e vende. Mas hoje eu convidei um especialista para me ajudar a falar sobre a isenção, a fluidez do processo, o seu devido enquadramento, aqueles que têm o direito da isenção e o que muda no carro. Vamos lá então? Vamos dar um confere aqui. Essa é a versão ainda 2020, 2020, que a gente fala no Silver Billet. Uma cor que deixa de existir na gama e será substituído agora pelo cinza antique. Esse aqui que vem na configuração do PCD. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal ainda, eu lhe convido. Vem para o melhor da Zona Norte, vem para o melhor da isenção do Brasil. Segue o líder, porque agora eu estou com ele. Rogério! Fala, Rogério! Fala, Thiago! Tudo bem? Beleza, pessoal? E aí, tudo bem? Tudo ótimo! Thiago, eu não consegui nem ir lá, Thiago. Eu estou fazendo pedido aqui e estou... Loucura? Correndo, correndo. Assim que é bom, Rogério. Condições especiais esse final de semana. Thiago, se você tem aqui... Eu tenho uma condição muito, mas muito especial. Tem Renegade 2018? Tá? Eu abro essa condição até para outros veículos. Veículos da concorrência. Creta e Kikis. Você que já comprou o PCD e precisa renovar, já tem uns dois anos, tá? Você pode sair daqui com Renegade zero sem colocar nada do bolso. Você vai colocar troca, vai pegar o que você deixou e vai sair com Renegade zero, tá? Isso aí você vai consultar as condições aqui embaixo. O Thiago vai deixar. Agora só deixa eu entender. Eu vou trazer aquele meu carro que eu usei. Se você comprou com isenção, 2018, até 2020... Sim, você vai colocar as condições. Tem que estar com as revisões feitas, na garantia ainda, tá? Nenhum apontamento no laudo, o carro sem detalhes e vai pegar o Renegade. Olha aí, peraí, mas cara, eu vou deixar um 18 e vou sair com o carro 2021. Vai pegar o 2021, pode vir. Eu vou usar por dois anos e vou ter a vantagem ainda de ter um ano à frente no ano modelo. E não vai tirar nada do bolso. Caraca. É muito forte, isso vale pra hoje sexta e amanhã sábado 29. Sábado tem pra cá, tá? Que maluco. Escritório de isenção, eu faço isenção aqui. Eu tenho um escritório, assim, extremamente competente. Ele é rápido, tá? Fluído. Não tem enrolação. O meu processo anda. Eu já tive processo aqui da Zona Norte, que deu entrada numa semana, por exemplo, numa sexta-feira. Na outra sexta-feira já tá tudo pronto. Caraca. Então assim, ele anda muito. Nós somos muito exigentes com parceiros. E esse parceiro, ele é muito bom. Ou seja, colocou o processo fluido. Sim, ele anda. Tem suporte, tem tudo. Tem dúvida? Me manda um WhatsApp. Você que é de São Paulo, tem dúvida? Me manda um WhatsApp com relatório médico. Ah, Rogério, eu tô com dúvida no carro, alguma coisa. Me manda. O Thiago vai deixar o meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato. Você é de São Paulo, tá? Vou colocar no... Se for de outro estado, eu só consigo atender IPI. Ah, legal. Eu vou colocar no título do vídeo e na descrição, junto com as condições para que você tenha o pau a pau, que eu nunca vi isso, eu vou colocar nas condições. Para quem chegou agora e me perguntou, Thiago, o que mudou no Renegade 2021? Isso é um assunto interessantíssimo e que coloca o que já era líder há três anos consecutivos no varejo para SUVs e para isenção fiscal ainda mais à frente, porque o Rogério falou que o carro já vem em 2021 e com ajustes que foram... Ajustes mínimos. Na minha opinião... Porque assim, o pessoal chega aqui a gente e pergunta o que mudou. O que mudou foi pequenos detalhes. O porta-óculos que saiu, a parte de iluminação traseira saiu. E as alças de acesso. Aquela alça não é segurança, é só acesso. Tá, legal. E o tampão traseiro. O governo do estado de São Paulo não muda o valor de 70 mil, o teto. Então, assim, os carros já estão em defasagem há muito tempo. Sim. Então, a Jeep decidiu optar por isso porque, numa situação de custo, ela tem que mexer em alguma coisa. Ela não mexeu em nada em segurança. Controle de tração, controle de estabilidade, assistente de rampa, freio eletrônico, o banco com a mesma ergonomia. Ele continua com o apoio que, para quem tem alguma situação de mobilidade reduzida aqui no braço, em alguma situação, ele tem o apoio. Ele tem o freio eletrônico, que é automático. Você não precisa lá ficar mexendo. Não tirou nada disso. Freio a disco nas quatro. Já vem a roda de liga. Piloto automático, limitador, que a maioria não vem. E nada disso mudou. Acabamento emborrachado do painel. A Jeep, ela tem, Thiago, o que eu gosto de falar para os clientes é o seguinte. A Jeep, mesmo no carro PCD, ela tem que ter acompanhado os pilares, que é um carro de design, conforto, segurança, acabamento e um estilo aventureiro. Tanto que é a suspensão independente nas quatro, em todos os carros. Isso aí é muito interessante. Uma coisa legal é que a mesma construção, o Rogério estava explicando, que tudo que tem no Renegade PCD, é exatamente igual ao que tem no Limited. Se você pegar a versão diesel, que entra em trilha, quem teve oportunidade já no evento da Jeep, vê o carro numa trilha em ação, a mesma estrutura no PCD é o que tem para o Jeep Trailhawk Diesel. Então isso aí, não tenha dúvida disso. É o mesmo carro. Então eu sempre bato na tecla. Rogério, na sua opinião, dado esse cenário que a gente vive de montadoras precisando até, por uma questão de teto, tirar e acabando até tirando os carros. Muitas delas tiraram os carros. Vai sobrar pouquíssimos carros. Em 2021, em janeiro, a isenção muda severamente. Isso óbvio que vai para uma votação, mas já está lá. É com certeza que muita coisa vai mudar. Então assim, já deu os dois anos, corre, corre para não perder oportunidade. Não é brincadeira. É um bom momento. O momento é favorável para a marca. A marca está muito bem. Ela tem, o processo é fluido, a entrega é rápida e o carro a revenda é excelente. É, não tenho o que dizer. É só olhar o que eles estão... Olhar os números. Olhar os meios entre Renegade e Compass de emplacamento. Mês. Não é ano. É mês. Então é um número muito forte. Eu acho que poucas montadoras... Usado não para na loja. É, poucas montadoras conseguem ter esse alinhamento e até essa reposição do PCD. Agora eu pergunto. Bom, falando do que mudou no carro, foram pequenos detalhes. Do que ficou no carro, que é toda a eletrônica, inteligência e segurança. Toda a parte eletrônica, toda a parte de acabamento, toda a parte de segurança. Segurança, algumas coisas, algumas situações de conforto. Por exemplo, piloto automático, que é segurança e conforto, ilimitador. Tem o painel completo, o alarme, o módulo de subida dos vidros. Automático. Descida dos vidros, antes de esmagamento. Tudo isso continua. Cor nova chegou, né? Agora vem o cinza. Legal. O cinza era muito procurado, que é o cinza antigo. Ele é lindo. Então ele já está hoje disponível na gama. Legal. E já 2021. Agora eu pergunto. E o valor? O valor não mudou. 54,662. Não mudou em nada. Agora eu queria te fazer outra pergunta. Com tudo isso garantido para esta sexta, este sábado. Vale para a Renegade 2018? Renegade 2018. Tem seu carro. Renegade 2018. Kikis, PCD. Ou a Kikis, ou a Creta PCD. Você pode sair daqui sem colocar nada do bolso. Espera aí, espera aí. Você vai fazer também para a Creta e para o Kikis. Deu uma louca. Para o Kikis. Aí você consulta as condições aqui embaixo. Gente, estou invadindo aqui. Não quero nem saber. Para aí, para aí, para aí. Estou invadindo aqui. O que está acontecendo? Deixa eu mirar a tela. O que está acontecendo? Chegou coisa nova. Eu escutei e já fiquei louco aqui. Quero saber. Você comprando um carro com o Rogério. Sexta, hoje e amanhã. Para a PCD. Ele vai dar para vocês tanque cheio e uma camiseta escondida. Mas espera aí. Nós estamos falando da camiseta Jeep Gear. É, eu cheguei. Camiseta oficial Jeep. E tanque cheio. Quando você retirar o carro. Cheguei para tumultuar. Não quero saber. Mas é isso. Ele vai se virar agora. É isso aí mesmo. Mas espera aí. Explica, cara. É isso aí. O cara já está fazendo. Creta. O cara está dando já tudo. Está dando tudo. Manteve o valor do carro. Vai trocar o carro pau a pau. Sem pôr nenhum centavo. Agora você fala que eu ganho o tanque cheio e mais camiseta. É. Se vira. Já está dado. Já está dado. Gente, está anunciado hoje e sábado. Tá? Hoje e sábado. Você vê aí a data do anúncio, do vídeo. 28 e 29 de agosto. 28 de agosto e 29 de agosto. Rogério. Corre. Posso mandar o meu laudo para você pelo WhatsApp no estádio de São Paulo? E está feito? Sim. Depois eu venho buscar o carro? Então, vem para cá. Traz o carro. Você tem que trazer o carro para usar. Ah, tem que avaliar. Sim, eu preciso avaliar o carro. Fechou. 11-9-6607-8669. Me chama. Eu quero uma camiseta. Eu cheguei para tumultuar e se vira agora. Agora eu quero camiseta também. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Gente, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.